Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Se desculpem o atraso, mas em razão da tempestade que está aqui na região, a nossa transmissão está realmente muito ruim e ela pode cair a qualquer momento. Se isso acontecer, vocês se desculpem novamente. Então vamos lá, nós vamos continuar aqui com o texto do Jambon. Bom, mas antes eu vou ler aqui para vocês um artiguinho que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio e que de algum modo tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é justamente a transformação da noção de verdade a partir de Nietzsche. Um artigo que chama-se Mais de Népsia Acadêmica. No debate da TV Futura com o intelectual católico Sidney Silveira, talento superior que mereceria adversários bem melhores, um senhor Ricardo Figueiredo de Castro, professor de História Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, deu um show de ignorância à altura do que é de se esperar da classe universitária hoje em dia, enquanto seu colega Paulo Domenech Roneto, professor de Filosofia Política na mesma instituição, preferiu capaz de caprichar na baixeza e na mendacidade como seria mais próximo de um ministro próprio e do ministro de Estado. O primeiro, com aquele olhar de tranquilidade soberana que dá a qualquer um dos áreas de uma tremenda autoridade científica, assegurou que, aspas, os conservadores de hoje em dia, como os do século XIX, tendem a pensar o processo histórico desde uma perspectiva rígida, formalista, que não aceita a mudança. Fecha a aspas. Sei o quanto é injusto, cruel e desumano, exigir que um professor universitário de hoje em dia conheça alguma coisa. Mas se esse professor de História conhecesse ao menos a história da sua própria disciplina, saberia que o senso do tempo, da história e da mutabilidade foi introduzido no pensamento europeu por historiadores intelectuais conservadores em reação contra a ideia dos revolucionários de 1789, que, inspirados na física newtoniana, acreditavam numa sociedade moldada segundo os cânones universais e imutáveis da razão. Os nomes de Georg Hegel, Edmund Burke, François-René de Jettevriand, Leopold von Ruyck e, mais tarde, os de Jacob Burgers e Hippolyte Taine, deveriam bastar, para quem os leu, é claro, o que não é absolutamente o caso, para eliminar qualquer dúvida a respeito. Já entre os revolucionários, nem mesmo em Karl Marx aparece claramente o senso da mudança como algo inerente ao processo histórico, fecha a ação, para usar os termos do professor Figueiredo, já que a visão marxista da história é a de um processo predeterminado por leis tão imutáveis quanto as de Newton, caminhando de fatalidade em fatalidade, até a desinvocar inexperavelmente no socialismo. A elevação da mudança às alturas do mito abrangente e força universal soberana, não aparece no pensamento ocidental moderno antes de Nietzsche, aliás, um discípulo de Jacob Burgers, embora tenha tido alguns precursores na fileira do anarquismo e também em alguns obscuros representantes da intelectualidade revolucionária russa pré-marxista. Essas discussões da intelectualidade russa não se tornaram conhecidas na Europa Ocidental antes do sucesso de Dostoyevsky na França. Esse sucesso só aconteceu, na verdade, já no século XX, graças a um pequeno livro de André Gide sobre Dostoyevsky, porque antes circulavam umas traduções muito ruins que alimentavam toda a história de confusões. Mas, a partir do momento em que o pessoal começou a... e traduções muito ruins que provocaram, então, reações muito negativas. Ninguém gostava de Dostoyevsky. Mas, quando veio o livro do André Gide, de traduções melhores, eu creio que, por volta de 1920... Então, o pessoal começa a ler Dostoyevsky e ali toma consciência das discussões que havia na intelectualidade russa. Tem páginas e páginas de Dostoyevsky que estão nos camaradas se enchendo de vodka e discutindo noite adentro com as ideias mais estrambóticas de um movimento socialista pré-marxista. E, naquela época, havia já este senso da mudança enquanto tal ao ponto de que o movimento revolucionário era designado com a simples expressão o movimento. De maneira que havia uma espécie de idealização do movimento e da mutabilidade enquanto tal, mas isso foi na Rússia. No Ocidente, isso só pega realmente a partir de Nietzsche, como nós vamos ver nessa mesma coincidência. Feliz ou infeliz de que o sujeito mencionasse isso quando justamente nós estamos estudando esse mesmo assunto. Confiante na sua devota ignorância histórica, o referido sentenciou ainda que os conservadores tendem a exagerar o papel dos políticos de esquerda na condução do processo de transformação como se esse fosse gerido por pequenos grupos de intelectuais e não algo que faz parte da dinâmica da sociedade. Ele deveria ter ensinado isso a Lênin, que zombava de todo espontaneísmo, como ele o chamava, e enfatizava mais que ninguém o papel da vanguarda revolucionária. Poderia também ter dado lições a Georg Lukács, para o qual a consciência de classe do proletariado não era sequer uma realidade presente, mas uma possibilidade da distrata a ser concretizada pela Sanderíde. Ele falava em consciência possível. Antes, acreditava-se em consciência de classe como um fenômeno histórico real, de certa forma coisa, por exemplo, e o Lukács disse que o proletariado tem apenas a possibilidade de ter uma consciência de classe e essa possibilidade tem de ser ativada pela atuação da elite. Poderia também passar nos pistos de António Grampff, para o qual a força criadora da revolução está acima de tudo na elite intelectual. Ou então poderia escrever uma tese de que Lênin, Lukács e Grampff foram conservadores. Você não tem ideia de como as pessoas estão longe do próprio assunto, porque elas lecionam e não têm a menor ideia disso. Quer dizer, você tem a bibliografia marxista sobre o papel da elite, é um negócio imenso. E eu poderia até aqui citar, de todo o fenômeno da evolução do pensamento marxista, desde a ideia inicial de ideologia de classe proposta por Marx, até o estado atual, onde Ernesto Laclau diz que a propaganda revolucionária cria a classe que ela depois diz representar. Quer dizer, chegamos aí no elitismo completo. Quer dizer, a função da elite é tudo. A classe que a elite representa é uma invenção, uma criação dela mesma. E vem esse cara dizer que são os conservadores que pensam assim? Então, evidentemente, ele está falando de um marxismo que ele desconhece por completo. É claro que na sociedade há processos de transformação espontâneos mesclados à ação planejada de grupos políticos. Bom, já expliquei que a distinção meticulosa desses dois fatores, bem como a análise das suas múltiplas relações e interfusões, é a chave de toda narrativa histórica decente. Você deve se lembrar da regra do Georg Jelinek, que eu já citei aqui várias vezes, de que tudo na ciência social, na história da ciência social, independe de você conseguir distinguir os processos que resultam de um plano, de uma ação premeditada, e aqueles que se formam, vamos dizer, pela confluência espontânea e impremeditada de vários fatores. sendo que essa, em parte, é um dos primeiros fatores, os fatores planejados, eles se diluem na multidão das correntes que se fundem anarquicamente na sociedade e, por sua vez, esses processos espontâneos também são absorvidos dentro do plano, dos planos que se remanejam, está certo, para levar em conta o curso impremeditado das coisas, está certo? Como, por exemplo, o exemplo mais clássico seria o plano do Stalin, de usar o nazismo como ele chamava navio quebra-gelo da revolução. Então, alimentar a formação do exército alemão, que era proibido, a Alemanha, pelo fato adversário, estava proibido pelo exército, mas a Rússia cedia o seu território e dava ajuda técnica e dinheiro e armas para formar um exército alemão no exterior, no território russo, que era preparando a Alemanha para que ela atacasse a potência ocidentais. E com a ideia de que, como o nazismo era uma revolução sem suporte teórico, era um negócio irracional, ele achava que esses alemães eram loucos, que iam ganhar, mas não iam levar. Então, atrás dos alemães, vamos nós e tomamos tudo. Esse era o plano. E o plano foi posto em execução. Então, o que ele fazia? Ele alimentava o nazismo de um lado e, por outro lado, nos países, nos demais países, como a Inglaterra e a França, fazia uma brutal campanha antinazista. Então, isso é característico da estratégia comunista, porque agir por dois lados opostos ao mesmo tempo, mas a Benabá da tese antide para produzir uma síntese. E o próprio Stalin já estava pronto para invadir a Alemanha assim que ela atacasse as potências ocidentais, ele ia atacar pelas costas. O exército russo já estava todo na fronteira para isso. E, de repente, o Hitler, ele fica sabendo disso, o plano vaza e o Hitler invade a Rússia. A Rússia imediatamente muda toda a sua política no Ocidente, criando a estratégia do fronte popular, onde não se falava mais de revolução comunista, só se falava em democracia e paz, etc. enganaria o apoio ocidental, derrota a Alemanha e toma metade da Europa, como tinha sido planejado no começo. Então, houve, evidentemente, um imprevisto. Mas o imprevisto foi reabsorvido e, como disse, Stalin deu a volta por cima. Isso acontece inevitavelmente em todo e qualquer plano, porque ninguém é capaz de levar em conta todos os fatores ao mesmo tempo. sempre acontece alguma coisa que não estava no programa, e você tem que modificar o seu plano. Isso faz parte da natureza do plano. O Fias Macias, o economista, chamava o plano de o anti-acaso. Existe uma força do acaso, uma força anárquica do acaso. Existe a razão humana que tenta rearticular os elementos irracionais e reordená-los dentro de uma racionalidade. Quer dizer, isso é o mínimo que a gente tem que saber a respeito dessas coisas. E isso não tem uma fórmula que você possa, de anteemão. O que que predomina na história? São leis anônimas e impessoais ou é a ação de liberar dos indivíduos? Não há resposta teórica para isso. Você precisa estudar a coisa como foi, caso por caso. Por exemplo, você vê que a central de planejamento mais organizada, mais unitária e mais poderosa do mundo, que é essa elite globalista, ela já errou no cálculo muitas vezes. O surgimento de movimentos nacionalistas aqui e ali, você vê que a ideia do governo mundial para estar implantada desde 1980, ele não está até agora, de certo modo. Então, todo plano pode ser muito difícil e há uma luta permanente contra o acaso e você só tem que estudar isso aí, caso por caso. Quer dizer, distinguir em cada circunstância quais foram os elementos que foram entrando em jogo. Está certo? Porque, é claro, se você tem um plano, o outro lado também tem um plano. É a história do Mané Garrincha. Você já contou isso para o outro time. O técnico explica a estratégia, você já explicou isso para o outro time. O outro time também tem a sua estratégia. E essa luta constante entre o acaso e o plano, isso é o tecido mesmo da história. Está certo? Boa tarde. Boa tarde.